Na manhã desta quinta-feira, no auditório da Câmara de Dirigentes Logísticos de Apodi, a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, em parceria, esteve fazendo a entrega de 38 novos cheques de incentivo e fomento ao comércio local. A diretora e presidenta da AGN, Márcia Maia, fez a entrega dos cheques de forma individual. Quem conversou com a gente sobre o microcrédito foi o presidente do CDL, Flávio Carvalho. As pessoas interessadas podem nos procurar lá na CDL. Hoje nós somos case de sucesso no Rio Grande do Norte. A cidade de Apodi, a CDL de Apodi, é um case de sucesso por ter financiado e emprestado quase 3 milhões de reais na economia local. São valores de 3, de 6 e até 12 mil. Estamos querendo ampliar agora para até 30 mil reais, na qual qualquer pessoa pode fazer esse empréstimo. Só precisa ter um ramo de atividade, não precisa nem comprovar que você vai pegar aquele dinheiro para comprar aqueles produtos, para ser nota fiscal. É só você comprovar que vai realmente trabalhar, que você vai realmente pegar o investimento desse da AGN e investir no seu comércio. A gente tem várias pessoas que vendem ovos, que vendem galinha, que fazem dindim, que fazem tapioca, pessoas que têm uma lojinha em casa de roupa, de confecção, de bijuteria. Então essas pessoas estão nos procurando e a gente está dando esse suporte. Flávio aproveitou para fazer o convite a todos os interessados na linha de microcrédito a visitarem a CDL e conhecerem o plano ofertado pela AGN através da instituição. Ver a forma de parcelamento, os valores e a forma de pagamento. Então aproveitar a audiência que vocês têm e dizer que as pessoas nos procuram. Volto a repetir, é o único financiamento, o único empréstimo sem juros. Sem juros, nenhum juros é cobrado. Você pagando em dia, você não paga juros. Então a CDL, a AGN e o governo do estado estão aí para financiar. A AGN e o governo do estado estão aí para financiar.